O programa Ser Família Capacita foi idealizado pela nossa primeira-dama Virginia Mendes e pelo nosso governador Mauro Mendes e realmente é um sonho realizado. Hoje nós atendemos todos os municípios do estado do Mato Grosso, levando qualificação profissional para todos. E é importante a gente mencionar justamente esse olhar, esse cuidado e preparo para que os matogrossenses saiam prontos para o mercado de trabalho. Sim, quando foi formado o programa Ser Família Capacita era esse desejo, de qualificar mão de obra para todo o estado. Hoje nós temos uma carência de mão de obra qualificada. E o governador e a primeira-dama, pensando nisso, fez uma parceria com o Senai e hoje nós oferecemos 50 mil vagas, sendo 75 cursos em todas as áreas. Então, assim, tem um olhar especial, carinhoso, com todo o estado e com toda a população, dando uma qualificação, dando condições que a população entre para o mercado de trabalho, atendendo todas as áreas. E o município de Alto Garças, parceiro deste programa, hoje iniciando essa turma aqui no nosso município, muito importante também. O município de Alto Garças é muito parceiro do governo. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, já tivemos outros cursos, já estamos em tratativa para novos cursos, em breve teremos novidade. E é importante a população que assistiu a essa matéria buscar os meios oficiais para estar participando e se qualificando. Sim. Hoje quem faz esse primeiro contato é o CRAS, né? Então procure o CRAS, peçam os cursos, né? Tem 75 cursos. Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, entre na página da CETASC, da Secretaria de Assistência Social do Estado. Lá tem a ficha de cadastro, você pode preencher aquela ficha, né? E automaticamente vai montando as turmas de acordo com o interesse da população, né?